quando você tem uma convivência com a sua família se eu tô vivendo uma violência, as minhas filhas participam daquilo que eu tô vivendo claro, ainda que elas não vejam elas sabem o eu acho que assim, é muito sutil o teu comportamento a gente vive em casa, dentro de casa, como elas não veem? tá trancado no banheiro quando ele me bate é quando ela tá na escola, mas aí eu tô machucada eu tô chorando, gente, a violência ela é contínua não é só o ato em si, né a violência é um ato contínuo não é só a porrada que você toma tem uma adolescente que vai fazer um diário um diário ela chama da adolescente da LAP que ela vai dizer assim eu via durante a minha infância, minha mãe não podendo não tendo a autonomia de comprar um açaí pra mim, sem perguntar pro meu pai tudo que a minha mãe comprava mesmo ela trabalhando ela tinha que perguntar pro meu pai se ela podia comprar e aí eu fui vendo isso e eu fui pensando se aquele lugar era um lugar normal pra gente estar se quando eu crescesse e me casasse eu teria que fazer isso também né então ela vai contando isso nossa essa mãe quando começa a perceber né a violência em si a violência psicológica que ela sofre ela quer a separação né e aí o pai começa a usar todos os argumentos contra a mãe com a filha e aí ela a filha chega a ser de alguma forma manipulada também pela versão do pai né porque tem afeto por esse pai e então é porque é é é absolutamente passível de credibilidade você acreditar mesmo que a minha mãe podia ser diferente que a culpa não é do meu pai né que não tá com violência veja a gente mulher adulta às vezes demoramos cinco dez anos pra dar conta que a gente viveu violência imagina uma criança um adolescente um adolescente dar conta sustentar e sair da situação de violência psicológica é um esforço muito grande de maturidade então assim a gente precisa a gente precisa enxergar que você tá que você é vítima de violência dói demais dói muito é indigno né todas as mulheres que passam por violência ela tem ferida a sua dignidade alguém achou que podia bater na sua cara alguém achou que podia arrastar o seu cabelo é muito duro e uma criança que vê isso ela tende a ter reações em torno disso mas eu dizia pra você assim olha tem um conjunto tem um lobby essa lei tem um lobby pessoas enriqueceram com a lei de alienação parental pessoas quem? advogados psicólogos né porque eles ganham com isso e eu vou dizer eu me arrisco a dizer ganha quem defende a LAP e ganha quem é contra a LAP por quê? porque também precisam de advogados que estejam pra defender a mãe pra defender aquele que tá sendo acusado desse absurdo e a gente fala a mãe porque são as mães acusadas a gente não conhece ainda porque teoricamente a lei não diz que é alienadora diz a pessoa que pode alienar a primeira redação diz muito claro que é alienadora depois a gente tem uma segunda versão da lei que eu leio como pior ainda porque senão é muito cara de pau aí diz os pais alienadores mas eu não conheço nenhum caso em que o homem foi alienador e recentemente vazou um vídeo de uma juíza foi muito chocante aquela cena é muito doido porque a gente ouve isso o tempo inteiro a gente acompanha essa militância que eu acho que mobiliza deixa a gente tão assim inflamada emocionada parece que a gente vai chorar a qualquer momento nessa nossa conversa mas quando a gente assiste aquela cena daquela juíza falando não mesmo que ele tenha batido em você isso não significa que ele não seja um bom pai uma juíza uma mulher falando isso pra uma mulher pra uma mãe mas isso é corriqueiro é muito é um script porque os juízes falam a violência doméstica não é aqui aqui é vara de família nós estamos discutindo não um homem que bate na mãe ele não é um bom pai não ele em algum momento vai fazer a violência ele não é um bom pai não adianta não existe gente a pessoa não é criminosa e maravilhosa entendeu não dá pra são limites de ética e de moral inegociáveis assim você é capaz de ser violento com a mãe do seu filho você não tem como ser bom pai porque as relações são muito misturadas é que você encara você incorpora a inferioridade de outro ser sabe imagina com uma criança se com um adulto você é capaz de ser violento você não separa mas em geral os pais que foram acusados de violência doméstica inclusive com pena sim foram punidos punidos já com sentença de que são agressores eles vão dizer é mentira isso daí é um recalque porque eu não a quis mais veja a mulher pede a separação a mulher pede regulamentação de visita a mulher pede regulamentação de guarda mas ela faz isso porque é vingança porque o alecrim dourado sim autoestima dos homens como sempre deveria ser vendido em pílulas porque realmente vem de uma sociedade exatamente uma sociedade patriarcal a gente tem alguns dados dizendo o seguinte que 60% das mulheres é que pedem o divórcio como é que elas são as que não superaram pois é não superar uma separação um projeto de vida porque separação é você findar um projeto de vida você tinha um projeto e aquilo não dá é dolorido claro mas daí dizer que você é vingativa que você quer o fim daquele sujeito porque você não superou porque é mágoa você é magoada então novamente mandam assim senta ali senta direito garota fecha as perninhas não reclama apanha calada tem que ser cordial porque pode ser pior pra você se você fizer caso contrário e é isso é sobre isso a gente tem umas situações umas histórias então é uma coisa bem corriqueira isso do juiz dizer não é porque ele bate em você que ele vai ser um bom que ele não vai ser um bom pai ou então dizer olha aqui é vara de família a gente nem trata disso entendi nem queremos saber não queremos saber sobre a violência doméstica ou então vai dizer olha você deveria estar grata você deveria estar muito grata porque aqui às vezes a gente faz audiência pro pai ser responsável pelo filho e é você esse aqui quer ser e você tá negando você deveria estar feliz porque esse pai quer ser pai né então assim a gente ainda deve agradecer por estar sofrendo todo esse processo de violência senta direito garota